CJ So Fungy Man Ela Ela com a sangrazinha aqui Como vocês podem ver O pássaro vem aqui Entra nesse buraquinho E fica dentro da armadilha E aí pessoal Bem simples Vocês vão precisar somente aqui de Um arame Ou até mesmo Uma cordinha Como vocês podem ver Vocês vão amarrar na ponta de De um pau A ponta aqui Aí a outra ponta Aqui ó Tá vendo lá Aí o que vocês vão fazer Vocês vão cruzar Aqui na parte de cima Ok Aí como é que vai funcionar A montagem aqui da Da Arapuca Como vocês vão colocar Essa madeira aqui na lateral E no outro lado Aí vocês vão seguir a ordem As próximas madeiras Que vão Você vai colocar É essa daqui ó E a próxima lá Da parte de trás Que no caso é essa Aí Você vai botar depois Essa Depois a outra lá de trás A próxima Essa daqui Depois essa Sempre uma de um lado Outro de outro Tá ok Até chegar nesse Nesse padrão aqui ó Aí pessoal Não ficou tão boa Mas Se você fizer Ela bem Com cautela Fica uma armadilha muito boa Entendeu pessoal Eu vou Mais a frente Eu vou tá fazendo Uma pra vocês Mais bem detalhada E mais bem feita Essa daqui Eu tô mostrando aqui A pedido de alguns inscritos meus Que pediram pra mim fazer aqui Como é que faz uma Uma Arapuca Aí pessoal Pra vocês colocarem A sangra aqui Vocês vão ter que serrar A lateralzinha aqui Da Da Arapuca Vocês podem ver Aí você tem que prender Com esses pauzinhos aqui ó Pra que eles não caiam Entendeu? Vocês prendem com arame Ou até mesmo aí Com Com algum Alguma Cordinha Eu aconselho A avarame Porque Assim o pássaro não estranha Tá ok? Como é que faz Essa sangra? Aí pessoal A sangra é bem simples ó Você pega Uma Uma aramezinha aqui ó Faz um arco E o outro lado da ponta Também é um arco Só que um pouco menor Aí você vai fazer o que? Vai colocar As madeiras ó Juntando um arco Com o outro Pronto Fazendo isso pessoal É só Pregar todas elas com Com arame aí Como vocês podem ver ó Bem simples E Serrar na arame O local onde vocês vão colocar Na Arapuca Prender Os pau onde foram cortados E afixar A sangrazinha aqui Que é a chamada né Você também prende ela aqui ó Só com o arame aqui E as laterais aqui ó Beleza? Aí pessoal Bem simples de fazer Essa Arapuca Você pode tá pegando Diversos tipos de pássaros aqui É A voante Rolinha Pássaro preto Galo de campina Todo pássaro que Que gosta de De ficar no solo Vocês podem tá pegando aí Tá ok? Vocês botem Ela Bota quando vocês forem Armar ela Vocês colocam ela Bem próximo ao solo Entendeu? Que nem eu fiz aqui Vou fazer aqui agora Vem não Aí Ficou bem pertinho aqui do solo Você Você cobra aqui ó E Dá uma levantada Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tá? Não esqueça de inscrever nosso canal E deixar sempre aquele like Valeu